Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo Que não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hotelão Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A luz semi não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão um milhão Quando cê vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hotelão Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A luz semi não é sua Já vou deixando bem claro Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Esse contrato é vitalício Esse contrato dá paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso Esse contrato dá paixão A rescisão um milhão De onde cê vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo